Interativa Eventos Estamos aqui no Sesc Lasses Bom Despacho, no segundo concurso Garota e Garoto Comerciários. Vamos bater um papo com o presidente da CDLS Bom, Ronaldo Gontígio. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Denis. Prazer falar para vocês aqui sobre esses projetos que a gente está desenvolvendo na CDLS Bom em Bom Despacho. Um evento maravilhoso. Parabéns pela organização. Obrigado. Esse trabalho eu tenho que dividir com toda a minha equipe, com a Camila, administradora, com todo o pessoal envolvido. É sempre bom ressaltar que nós trabalhamos com equipe bem preparada, bem afinada, bem qualificada. E o resultado só pode ser eventos como esse aí que você está presenciando hoje. Foi um prazer falar com vocês e em outras oportunidades a gente está mostrando, levando mais um pouco da CDLS Bom. A gente gostaria que mais empresários viessem juntar-se a nós, participar conosco do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento da cidade. Porque a Cibon está aí como representante fiel, legal, do empresariado e para prestar grandes e bons serviços para o associado. Estamos aqui com Branca, da Maria Vilma Confecções. Branca, tudo bem? Tudo bem. Você está achando o evento promovido pela Cibon? Estou gostando muito, achei que foi muito bem preparado, o pessoal trabalhou bastante, tem tudo para continuar e cada dia mais o comércio Bom Despacho participar. Aqui nos preparativos para o segundo concurso Garota e Garoto Comerciários. Vamos bater um papo aqui com as garotas. Ei, você, tudo bem? Tudo joia. Seu nome? Brisa. Brisa, você está representando qual empresa? Noiva Bela. Noiva Bela, outra garota aqui também. Seu nome? Daniele. Daniele está representando. Daniele está representando.